Buscando sempre valorizar o servidor, o prefeito Tião Bocalon anunciou na tarde desta sexta-feira o pagamento do valor retroativo em relação à sanção do novo piso nacional dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. São mais de mil agentes que serão contemplados pelo esforço de seu trabalho. O prefeito explicou que, em virtude da economia feita pela Prefeitura, nos anos de 2021 e primeiros meses de 2022, esse retroativo, que começaria a ser pago apenas no mês de outubro, já estará na conta dos agentes, a partir do salário de julho. A gente está antecipando o pagamento desses funcionários. A lei saiu no dia 4 de maio, então a partir do dia 4 de maio nós vamos pagar o retroativo. Então, no mês de maio, no mês de junho, e pagando também o mês de julho. E eu fico feliz em saber que vai dar aproximadamente o retroativo R$ 2.400,00 de um pelo outro, porque tem uns que tem mais tempo, outros menos tempo. O prefeito aproveitou para falar sobre a importância dos agentes se sentirem valorizados. Esses agentes comunitários de saúde, agentes de MIS, passam a ganhar dois salários mínimos de piso. Eu fico feliz com isso, porque quando o trabalhador recebe um bom salário, evidentemente que ele trabalha com mais vontade e atende melhor as pessoas. O pagamento de julho, que estava previsto para essas categorias no dia 25 de julho, ele já vai receber agora no dia 11, juntamente com o retroativo. Então, isso é uma política de valorização dos servidores, onde eles vão ter realmente, sentir aí no bolso, aquilo que o município está valorizando, não apenas com palavras, mas, de fato, reconhecendo o trabalho e a qualidade do trabalho. Música Música Música